Cartões da Steam, PSN, Live e muito mais é na Zero 3 Games. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e agora eu queria esclarecer uma notícia recente que circulou aí em vários sites sobre o sucesso de GTA V, só que ela tá errada. Já vou explicar direitinho o que aconteceu e passar a informação correta. Aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal e lembra de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder os próximos vídeos, beleza? Bom, a gente sabe do sucesso colossal de GTA V e a notícia era de que o game tinha se tornado agora o produto de entretenimento que gerou mais lucro na história, incluindo qualquer filme, como Avatar, por exemplo. Os dados falavam em 6 bilhões de dólares pros bolsos da produtora Rockstar e da distribuidora Take-Two. Bem impressionante, com certeza. Só que o World of Warcraft da Blizzard é, na verdade, o que gerou mais lucro até hoje. Os números chegam na casa dos 10 bilhões de dólares, quase o dobro então de GTA V. E vale citar ainda que esses dados são do ano passado, então o lucro provavelmente deve estar ainda maior hoje em dia. Eu achei importante esclarecer isso pra que a galera não fique com a informação errada que muitos sites noticiaram. E agora, claro, eu convido você pra que continue aqui no canal, clicando em algum dos cards que devem estar aparecendo na tela. Aproveita, se inscreve, marca o sininho pra receber as notificações, deixa o seu comentário sobre essa notícia e também, se possível, aquele like maroto que é sempre bem-vindo, beleza? Até mais, valeu e tchau!